Casas sendo abandonadas, animais largados em fazendas, enquanto Lázaro Barbosa está espalhando medo na região de Goiás. Nós conversamos com uma das vítimas do serial killer. Lázaro invadiu a casa dela, lutou com o caseiro e botou fogo na casa. Essa é uma das pessoas que está apavorada lá em Goiás. As fotos mostram uma casa destruída pelo fogo. Cozinha, quarto e até o quintal foram atingidos pelas chamas. A dona do lugar tem medo de revelar a identidade, mas contou que o responsável pelo incêndio foi Lázaro Barbosa. Por mensagens de áudio, a dona da fazenda conta que, por sorte, ela e a família tinham viajado para Goiânia quando Lázaro invadiu a propriedade. Eu recebi uma mensagem inspiradora do meu caseiro. A fazenda pegou fogo, colocaram fogo na sua fazenda. E foi assim, foi horrível. Nós viemos embora, passamos sem dormir e no início eu não acreditei que era verdade, eu pensei que ele não ia brincar com uma coisa tão séria. Segundo a dona da fazenda, depois de colocar fogo na casa, Lázaro foi até um quartinho ao lado, onde vive o caseiro do lugar. Ela conta que lá o assassino segurou a vítima e pediu o tempo todo por comida. A mulher afirma que o assassino efetuou vários disparos em direção à vítima, mas, por sorte, o caseiro não foi atingido. O Lázaro pegou ele, o Lázaro rasgou a camisa dele, eles lutaram lá, meu caseiro ficou com escoriação superficial no corpo. Elas falavam, as primeiras dele, tu quer morrer, tu quer morrer, tem comida, tem comida. A família abandonou a casa, deixando tudo para trás. O medo é constante. Está difícil porque os animais estão passando fome, sede e os moradores abandonaram as fazendas. Sabe, é o terror, né, pessoal? É o terror. E a gente volta com o repórter Leonardo Gonçalves, que tem informações atualizadas sobre a área de mata, onde o Lázaro Barbosa pode estar escondido. Leonardo, qual é a nova pista do criminoso? É isso mesmo, Sérgio. A gente vai mostrar agora a área onde ele pode estar escondido. Ontem, depois da troca de tiros com os policiais que fazem essa caçada, ele voltou para uma gruta. Ele correu para uma gruta que fica nessa região de mata, aqui no município de Cocalzinho de Goiás. O Lázaro, ele tem um perfil mateiro, ou seja, uma pessoa que vive no mato. Para se terem uma ideia, ele ficou 15 dias escondido no mato quando cometeu um crime na Bahia. Agora, as buscas aqui no estado de Goiás já duram 10 dias, ou seja, 10 dias escondido no meio dessa mata. E ele tem uma extensa ficha criminal. Começou a praticar crimes em 2007, é autor de homicídios cometidos na Bahia, tem três mandados de prisão em aberto, acusado de roubos, estupros e assassinatos praticados em Goiás e no Distrito Federal. O último crime, então, ele matou uma família inteira, quatro pessoas de uma mesma família, o casal e dois filhos. Esse crime foi em Ceilândia, no Distrito Federal, e as forças policiais estão em busca desse assassino em sério. Uma pessoa altamente perigosa. Sérgio.